Um grave acidente de trânsito deixou um condutor com ferimentos graves na linha 95, quilômetro 5, próximo ao município de São Francisco do Guaporé. A vítima dirigia um veículo modelo Celta, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle. Segundo relatos, o carro colidiu violentamente contra uma cerca, invadiu o terreno e rompeu o cercado, capotando diversas vezes após o impacto inicial. O veículo saiu da pista em alta velocidade. Durante o capotamento, o condutor foi arremessado para fora do carro, o que agravou seriamente os seus ferimentos. Ele foi socorrido por pessoas que passavam pelo local e levado ao Hospital Regional de São Francisco do Guaporé, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência, confirmando as informações da testemunha e realizando os procedimentos cabíveis no local do acidente. As causas da perda de controle do veículo ainda estão sob investigação.